6 dicas para bombar seu WhatsApp de novos clientes todos os dias de forma recorrente e aumentar as suas vendas. Nesse vídeo você vai aprender a definir o perfil do seu cliente ideal, criar avatares públicos e criar uma oferta irresistível, dar atendimento e realizar vendas de forma consultiva e convencer pessoas a comprar de você. Também está incluso conteúdo sobre tráfego pago, Facebook ADS, Instagram ADS, de como criar anúncios, dicas de ferramentas. Meu nome é Elias Stênio, muito obrigado por se inscrever no canal. Selecionei estas dicas para aumentar sua conversão. Muita gente está usando Facebook Ads e com apenas R$ 6,00 por dia consegue atrair vários clientes para o seu WhatsApp. E melhor, clientes qualificados, interessados no seu produto ou de acordo com os interesses feitos na sua campanha. E melhor ainda, você terá o contato salvo para você ofertar outros produtos futuros. Através da campanha você direciona ao local do anúncio, o tipo do público, sexo, idade, interesses e muito mais. Existe uma ferramenta do Facebook gratuita que chama Biblioteca de Anúncios. Com ela você consegue ver como que outros vendedores estão anunciando determinado produto. Você consegue ver a copy, consegue ver os criativos. Ao abrir a ferramenta, você seleciona o país desejado, clica em categoria do anúncio e você seleciona todos os anúncios. E no campo a seguir você digita a palavra-chave ou o nome do produto. Vai aparecer vários anúncios. Tudo isso é para você ter uma ideia de como criar seu anúncio. Vou deixar o link na descrição. Então, começando pela dica número 1. Organize seus clientes. Para evitar que você perca um cliente que não lembra o nome ou histórico em meio a tantos outros, renomeie os contatos de acordo com o estágio de relacionamento. Assim, qualquer confusão é reduzida e você pode até mesmo agrupar clientes para os quais vende com mais frequência. Quanto mais puder facilitar seu trabalho e evitar deixar clientes esperando respostas, melhor, use as etiquetas para facilitar o seu desempenho. Dica número 2. Construa sua audiência via Instagram e Facebook. Podendo usar de forma orgânica, que é produzindo conteúdos, e de forma paga através de campanhas pagas. Seu público costuma usar redes sociais como Facebook e Instagram. Então, por que não usar essas poderosas plataformas para conquistar resultados ainda melhores? Insira em seu perfil o número de contato para vendas pelo WhatsApp e também nos posts. Isso contribui para que mais e mais pessoas percebam que seu negócio está disponível por lá. Dica número 3. Use gatilhos mentais para aumentar as conversões. Gatilhos mentais grave essa estratégia. Trata-se de técnicos de convencimento do usuário. Isto é incentivá-lo a tomada da decisão. Um exemplo. O gatilho mental da urgência que induz o cliente a fazer uma convenção imediata para não perder a oportunidade da compra. Outro gatilho mental de escassez estimula o cliente a comprar antes que o produto ou serviço se acabe. Aprender a mexer com as emoções do cliente é tão importante quanto aprender como vender pelo WhatsApp. Dica número 4. Aproveite os status do WhatsApp para compartilhar informações importantes. Já vê um recurso chamado Stories, a partir do qual os usuários de redes sociais como Facebook e Instagram podem fazer publicações que se autodestroem em 24 horas. O WhatsApp tem uma funcionalidade muito semelhante com essa que se chama Status. Pode ser um espaço interessante para publicar informações de destaque para a sua rede de contatos. No entanto, é preciso lembrar que essa publicação só ficará disponível por apenas 24 horas. Pode ser uma boa ideia para divulgar uma promoção, por exemplo. Dica número 5. Em um site, troca a divulgação do telefone pelo WhatsApp. Embora muitas empresas ainda insistem em divulgar em seus sites o número de telefone tradicional, o chamado Fuxo. Tem muita gente que nem utiliza mais, afinal o Brasil tem mais de 330 milhões de telefones em uso. Tem mais gente com um celular na mão do que o total de habitantes no país. E são usuários ativos que adoram aplicativos. Portanto, procura dar preferência à divulgação do WhatsApp da sua empresa. Vai enviar áudio para se aproximar do cliente? Seja breve. Quem gosta de áudio de mais de um minuto são apenas os nossos amigos e familiares. Aliás, por vezes nem eles gostam, mas não conta para você. E se tratando de clientes, procure ser o mais breve e objetivo possível. Isso não facilita só a vida dele, como também a sua. Dica número 6. Invista em um bom equipamento e um colaborador para o atendimento. Quer saber como vender pelo WhatsApp, mas tem um celular mediano no qual o WhatsApp trava de uma hora para a outra. Não faça isso. Pode ser um tiro no pé em questão de atendimento ao cliente. Para se precaver de falhas e travas de sistema, invista em um aparelho melhor e mais novo. Assim o atendimento e as vendas ganham velocidade. Mas calma. Se você ainda está começando e está sem condições, paciência. Para completar a experiência do usuário, dedique um colaborador para cuidar deste canal de venda. Mas para quem está começando, é você mesmo quem vai atender os clientes. Isso evita que os clientes fiquem no vácuo sem resposta e acabam desistindo de comprar da sua empresa. Se demorar muito para atender, ele desiste e não compra mais de você. Conclusão. Reparou como dicas sobre como vender pelo WhatsApp não faltam? Além dessas que acabamos de ver, existem ainda várias outras dicas. O que resta mesmo é você escolher as práticas mais adequadas para o seu momento atual. E não se esqueça, a estratégia matadora é invertir no tráfego pago. Finaliza este vídeo. Um forte abraço e até o próximo. Próximo.